Alô, salve rapaziada, Lucas aqui, começando mais um vídeo pra vocês E hoje, mano, eu vou estar colocando em uma partida de campeonato completa, tá ligado? Na verdade, vão ser duas partidas E o porquê do título, mano, é porque, tipo assim, como vocês sabem Eu jogava no celular fraco, o J2 Prime, o Natan já tá 1 E, tipo, minha line toda jogava no celular fraco, tá ligado? Minilope jogava no J2 Prime também, é da minha época E o insistente, ele jogava no celular da mãe dele E agora tá com o celular, então Todo mundo jogava com o celular ruimzinho Então, nós tá aqui agora, com o celular bom Vencidos na vida, graças a Deus E tamo aqui no campeonato, né? E eu vou explicar aqui, nossa, calma, porquê que nós caiu em hangar É porque, tipo assim, mano, é... Quando é bermuda, nós geralmente nós cai em hangar Porque sempre tem squad que disputa observatório E nós gosta de pegar umas arminhas de leves Pegar chupetinha e mordir o observatório, tá ligado? Dá bala, né? A gente sempre faz isso e dá certo Então, foi o que nós fizemos aqui E tá dando certo aqui E é isso, né, mano? Ó, deixa o like no vídeo aí, não se esquece Se inscreve no canal também Se for novo, por favor, pra ajudar eu E é isso, né, mano? Bora que bora Então, sem arma aqui, infelizmente Ó, já peguei uma Thompson Mano, essa Thompson aqui me salvou Essa Thompson e duas granadas Eu coloquei essa partida aqui no Relais em campeonato Eu acho que vocês viram Mas aqui é completa E ainda eu vou colocar outra partida, beleza? Essa partida aqui nós não deu boiagem Explanando aqui pra vocês Mas é isso, né, mano? Eu vou acabar de lutar aqui Pegar uma arma de longe E pegar chupetinha Ó, rapaziada, já tô aqui de parafal, mano E parafal é uma arma que eu gosto muito de usar nos campeonatos Porque, rapaz, dá muito peito Não dá Tô brincando, mano Sei lá, eu tenho mais confiança com ela Eu subo mais capa de mira aberta Eu tenho mais controle dela, tá ligado? É uma arma que eu domino E já tamo aqui pegando chupeta Pra aquele lá no morro E trabalhando um negão Então, bora lá Bora que bora E vocês vão ver o que aqui vai acontecer Lembrando, isso daqui é diário, então Com certeza vai ter muita pouca gente viva Mas enfim, né, mano? Diário é valendo dinheiro Então tá tudo certo Ó, eu tinha um squad aqui como eu imaginava E eu ragei muito esse Só que eu caí, mano Mas tranquilo, né, mano? De boa, não A cara de cavalo tá aqui me salvando Já salvou Já como? Já buscou os couves Os couves, né? E os mano já tá aqui avançando Que eu tô ligado Eu já peguei aqui no engaixinho Eu vou só pra bisgoiar Porra, não vem ninguém Vou relaxar na baixa Vou rajar Do nada Do nada Tu me tirou, mas calma Um cara me escou assim Derrou o tiro Se ele acertava Se eu tava morto Aí, ó, né Já recuei Ele é meu kitzinho Já olhei se eu tinha granada Eu Hum, granadinha Toma na boca Corno manso Aí pá, deitei Avança, avança, avança Tropa, avança, tropa E todo mundo foi avançar Mini Lopes burro caiu Aí o cara tava finalizando Quando o cara tava finalizando Eu cheguei Corta, dei capa De outro capa, deitei Já corri pra salvar Só falta mais um tropa Avança, engole, engole, engole Vai matar Eu fui toda mãe de papai É, papai insano E, rapaziada Espero que vocês estão Estão Estejam gostando desse vídeo, né É, partida completa aí pra vocês E, mano Eu jogo mais com meus amigos Nem procuro mais Nem procuro muito Procurar pro P Pra jogar campeonato, tá ligado Mais com os amigos do olhinho Se liga, mano Aqui eu fui buscar O raidinho no gás Só que tinha cara lá Com os caras na Na negativa da ponte, né Aí eu tava chegando Costa já Flanqueadão Mano, se você vai jogar E você quer flanquear, mano Você tem que ter certeza De uma coisa Se você for flanquear Flanque em um lugar Que você sabe Que você não vai cair, velho Tipo, um aberto Aqui tem vários covers, mano Tipo, tem a pedra Já dei dos capas Tem um lá, né Esqueci de narrar os dois capas Mas ele tomou Legal, bonito e bacana Aí, coloquei o gelo pra salvar O Natan já caiu Já começou a gritar Eu já Ó, daqui eu tô em nenhum cover, mano Eu tô flanqueado Se eu cair já era Eu lasco o time todo Então Eu tenho que ter essa Coisa na mente Eu não posso cair Então Não tô dando mole Só tô rajando Rajando Dificultando outro time Conto meus amigos Tão lá fazendo dele também, né Papá Muita bala, muita bala Muito peito Muito mamilo Muito tiro Tá ligado Aí quebra o gelo Bala, bala 39, 42 Caiu o primeiro Boa Caiu Pô, já bebeu água Já se afogou, mano Tô na ponte aqui, né Tá ligado Já foi todo mundo, né Isso que é um time, pô Cheguei flanqueado Dei dos capas de T1 Aí, avança, avança Mantém, mantém Tô brincando, rapaziada É, levando mais um squad aqui, né E É, vou mostrar também Como que nós morreu Essa partida aqui Nós não deu buia Eu ia colocar uma partida Que eu dei buia, mano Mas a partida ficou feia Era a última partida Do campeonato Aqui foi Nós morreu, né Tinha um squad vindo daqui Nossa senhora, volta Aí não dava mais pra voltar Porque eu sei que eu ia morrer Mesmo, de qualquer jeito Então Dei 12 danos O Natan tá meiazando O Natan Um tiro, o Natan Aí O outro caiu Insistente Caiu Só fica o Natanzinho O Natanzinho derrubou E finalizou Uma lenda Jogou muito Derrubou e finalizou Uma lenda Clicou em mim Dropa G no Natan Não tenho Não tenho Dropa G O Natan não tinha G Tadinho Morreu também Me salvando Soldado honrado Na moral Bora pra outra partida Porque essa daqui foi insana Mano, essa daqui Ninguém tinha loot Nós caímos na Bima Mas aqui não tinha nada Nada, nada, nada Aí eu disse Pô, vou subir aqui Lute a escolinha Mas quando eu e o Natan Tava indo aqui Pode perceber Todo mundo tava separado Procurando loot Tinha 12 squad Trocando tiro aqui Aí eu vi o Natan Vem o Natan Bora pegar um skill O Natan Primeira partida Nós tem que ir bem Tá ligado, rapaziada Aí nós veio Pegar um skill Já viu os caras abertos Eu vi o Natan 3, 2, 1 E Raja Natan Raja Pelo amor dos mamilos Aí deitei em um Só peito Muito peito no outro O cara outro botou a cara Quis nem dropar gelo Eu já fui dando 3 capas Agora sim eu dropei gelo Tem outro squad lá na frente Eu peguei 2 kills no Natan Natan peguei outra Pegou Boa, porra 3 kills Aí insano Eu já tava com o Dr. Tima Lá em cima Pô, 3 capas Aí já vamos avançar aqui Os outros caras Tão trocando tiro ali Mano, o insistente tava sozinho O insistente tava sem arma de rush Mano Foi isso que ferrou Mas aqui tinha arma de rush E nós avisamos que só apoio Ele não veio Aí o Natanzinho ficou Bolado com ele Porra Natanzinho virou o que? Cavalo voador Das estrelas Garáticas Peguei esse VD Pra dar aquele respeito Insano Tá ligado Aqui no campeonato Prime Mentira Peguei esse cara Porque Se o VD era do Natanzinho Ele pediu Natanzinho é o Que joga de se vender No time, tá ligado? Porque só dá peito mesmo Então Tô brincando, mano Aí ragei muito os caras Mano, se nós Se não fosse nós aqui Insistente tinha morrido Porque os caras Tudo tava rushando nele E os caras tudo voltaram Na nossa rajada Nos nossos peitos Nem foi quem dá capa aqui Muita bala Muita bala Muita bala Família Nós ainda não temos Um time estruturado Tá ligado? Num time que é perfeito Tá ligado? Se vocês pararem Pra pensar É tipo É complicado Tá ligado? Rapaziada Um time que só dá buiá Tá ligado? Porra Raleza no campeonato A pessoa coloca Fazendo muito aqui Mano Agora tipo Buiá 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 Não é tipo Aquela coisa insana Sei lá, mano Só mais trocar Tira assim Ó Esse cara tá lá, né? Aí eu sabia Que eu tinha granada Pô Bora avançar Vou tacar granada De por alisado Vou leitar um Cês vão ver esse tropinho A burrice que foi Essa miséria Vai ter dois jogadores Que errou, mano Aqui Três jogadores que errou Um insistente Que tava sem arma de rush Eu falei que tinha arma de rush Lá atrás O Natan que foi De bocão Sem avançar gelo No cara E o Mini Lopes Que me trancou na porta Se liga Os cara é muito burro Ó Deixi 192 em 1 E outro cara também Jogou granada em mim, mano Ó Filha da mãe Tava um tiro Pô Tentou atirar Não foi Passou aqui Uai O cara sumiu Tem como não O cara aceitou rápido De Pô Eu me livre, né, mano Aí, ó Sai da porta Aí o Natanzinho Foi de bocão, mano E por que que o insistente Errou? Porque o insistente Não deu cover pra ele E não pegou a arma de rush Aí eu detei Eu já finalizei Eu que sou esperto Não sou nada burra Tá ligado Aí, ó Caiu já outro jumento Aqui Rushou em três Sem me esperar Aí, ó Pá Nada Três contra eu Porra Virei Nossa, família Se eu tivesse dropado o gel Se pá Eu conseguiria levar os quatro Tá ligado Porque Porra Deitei um Minha adrenalina já sobe lá em cima Eu já O que? Já ativava o alec Entrava desificado Usava o inalador Já tava com vida full Outro vinha de bocão Três capas Outro vinha Pá, pá, pá Tá ligado Mas então, mano Erros acontece Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, tchau E fui